As lotéricas abriram as portas. A escolha é do empresário. Ele pode decidir se mantém as portas fechadas ou se vai funcionar normalmente. Esta lotérica na 202 Sul não abriu, mas essa outra, na rodoviária do plano piloto, montou um esquema especial para atender aos clientes. A gente reduziu o quadro de funcionário, aqueles funcionários que a gente via que tem mais risco vão entrar de férias mesmo e medida de segurança para não entrar todo mundo na loja. A gente colocou aqui uma grade para poder restringir mesmo o acesso dentro da loja. Só está indo do caixa quando o caixa está livre. Houve mudanças também quanto aos serviços oferecidos. A caixa ampliou para 3 mil reais o valor máximo para saques e depósitos. E as lotéricas podem receber boletos de até 2 mil reais. Para quem gosta de apostar na loteria, fica o recado. Alguns jogos estão suspensos, como os concursos da Loteca. E outros foram adiados, como o especial da dupla Páscoa.